Boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite. Obrigado por estar aqui de novo. Eu que agradeço. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para o seu público que vem em horários diversos, que é um público grande. Agradecendo sempre o seu convite e a assistência do seu público que prestigia seu canal e, por consequência, acaba prestigiando também essas dicas, essa conversa que a gente tem semanal sobre a língua portuguesa. Com certeza. E hoje você vai falar sobre visar e visar a com a preposição. Vamos falar, esse é um assunto, vamos chamá-los de chatinho, que ele tem algumas questões, mas ele é um assunto que nós precisamos. É muito comum ele estar aparecendo aí nos textos acadêmicos, é muito comum esse termo aparecer em textos jornalísticos, então é uma questão na área comercial, então é uma questão que provavelmente em algum momento o nosso público aí vai se defrontar. Vou usar o visar e como eu utilizo. eu paraparei aqui aquela lousinha famosa que eu nunca acho, mas vamos tentar achá-la. Já achei. Ela já está, deve, apareceu, né? Então, novamente, uma questão aqui nossa de facilitar a vida, dica, eu vou ser bem objetivo, tem explicação, tem alguma coisa de teoria, regência, mas vamos direto ao ponto, aqui é o primeiro ponto. Você está escrevendo o visar no sentido de mirar, apontar, ligado à arma de fogo, por exemplo. Então, como é que eu faria? Sem o A, sem a preposição, esse A após o visar é a preposição, sem a tal preposição, por isso que eu falo, envolve aí, então, que é um verbo transitivo direto, nesse sentido, não aceita a preposição, mas a teoria explica, mas não é o nosso caso aqui. Então, sendo objetivo, no sentido de mirar, apontar, muito ligado à arma de fogo, mas pode ser o arco e flecha, por exemplo, a faca, vou atirar uma faca, então, se eu estou mirando, apontando, uma arma de fogo com a flecha, com a faca, é visou o alvo, veja o exemplo aí, com muita habilidade, o atidor, atirador e visou o alvo, sem o ar, e acertou. A segunda concepção aí do visar, é aquela, então, eu falei, que esses comerciais, a área comercial, empresarial, jurídica, pode trazer a ideia do visar, o documento, aquele sinalzinho gráfico, uma mini assinatura, uma marca, que a gente põe num papel, dizendo que ele foi visto, que ele foi lido, visar. Visar também? É? Visar. Visar no sentido de por visto, quem já lidou com o contrato, com... Não sabia que era o contrato. É, o visar aparece sem a tal preposição, então, foi necessário visar, cada página do contrato, eu pus aquele, aquela assinaturazinha, aquela abreviação, muita gente usa, em cada folha do contrato, esse visar, ou seja, por visto em algum documento, como o contrato, também, repare que também ele aparece sem preposição. Por que também? Para nós associarmos, então, que esses dois sentidos, de apontar, mirar, ou visar documento, não pedem, não exigem a preposição A. É visar o contrato, visou, ou ao. Entendi. Agora, temos o visar A. Temos. Eu pus esses significados, para nós pensarmos nesse visar com preposição, o visar A. É o visar que tem como definições o ter em vista, ter por objetivo, pretender, Então, eu pretendo algo como aqui, a reunião, por que a reunião aconteceu? Olha, ela tinha um objetivo, ela pretendia, tinha em vista, a eleição do síndico. Repare na crase. Por que a crase? A crase indica preposição, aquele A, preposição do visar, visar A, mais o artigo A. Então, aqui ele tem, esse visar, a tal preposição, contraída com o artigo A, mas aqui está a preposição, é visar A. Se nós quisermos uma maior certeza, para ver melhor esse A, então, a gente pode fazer essa frase. agora eu acho que fica bem claro, esse visar A, porque agora apareceu, não contraído com A, uma crase, porque era uma palavra feminina, aqui eu pus uma palavra masculina, então aparece o artigo O acompanhando. E aqui fica em claro, então, que o visar A é quando eu tenho em vista, eu tenho por objetivo, eu pretendo. aliás, é esse o uso mais comum do visar, nos documentos, o visar por visto, é bem usado naquela documentação mais formal, mas a reunião visa algo, e isso acontece muito em linguagem comercial, empresarial, e na escola, o material didático com o aluno trabalha, a redação dele, se ele está fazendo uma redação na escola, está fazendo um TCC, está fazendo uma redação no vestibular, provavelmente em algum momento ele acaba utilizando esse visar terceiro aqui, que é ter como objetivo algo. Esse é o visar que ele vai ter que usar com preposição, visar A. É mais complicado mesmo isso. Ele é um pouquinho mais chatinho, eu vou chatear mais. É, realmente, tem que prestar mais atenção, né? É, eu vou chatear com esse probleminha aqui. Aqui é uma questão que é o seguinte, a gente repara que o visar, e aí eu pus um A entre parênteses, por quê? Porque depois dele veio um verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo é aquele que termina nas três terminações, né? Que nós conhecemos, o ar, ele, ir. Então, verbo no ar, andar, caminhar, no er, vender, comprometer, remeter, no ir, no ir, o ir, o partir, quando aparece, depois do verbo visar, um verbo no infinitivo, está acontecendo o seguinte, há um uso recorrente, e se as pessoas pensarem um pouco, elas vão dizer que sim, de usar sem preposição. Porque eu falei de pensar um pouco. Olha, eu reparo muito que a imprensa hoje, no jornalismo aí, que a gente vê por aí, tem aparecido muito esse visar sem a preposição, no mesmo sentido de ter como objetivo, ter em vista, mas após o visar, aparecendo um verbo no infinitivo, o verbo que termina no ar, no er, no ir, não se está utilizando essa preposição. O que acontece... É, sim. Mas eu uso com... Então, o que surgiu? Olha que interessante. Surgiu aqui na questão um debate. Tem já gramático dizendo o quê? Gramáticos já importantes, renomáticos, dizendo o quê? Isso é um uso hoje muito popular, recorrente, então, aceitável. Ah, entendi. Agora, há outras gramáticas que estão ainda no tradicional. O tradicional é falar assim, o visar no sentido de ter em vista, ter por objetivo, pretender, leva preposição. Pronto, acabou. Nesse caso, eu teria que usar o verbo, a preposição, mesmo após verbo no infinitivo. Agora, tem gramático dizendo que, por estarem usando o sem, eles estão aceitando. tecnicamente, eu poderia dizer que o uso seria facultativo, mas não é bem assim. Quando falam em uso facultativo, às vezes, na língua portuguesa, não é bem assim. Aqui, o caso não é bem assim. Usar sem preposição, quando o verbo no infinitivo vem depois, é um uso que as pessoas têm feito e, por isso, as pessoas começaram a fazer assim, gramáticos começaram a aceitar. E tem os gramáticos que simplesmente não falam nada do assunto verbo no infinitivo. Ou seja, para eles, visar é sempre visar a, no sentido de ter em vista. Como o nosso público vai proceder, a partir do que foi falado, ele decide. Quer seguir uma gramática mais normativa, ele põe a preposição. Ele quer esse uso mais, hoje, recorrente de usar sem preposição. Olha, tem gramático dizendo que não está errado, eu também não posso dizer o mesmo. Agora, banca examinadora de uma prova, de um concurso ou de um vestibular, olha, eu não sei como a banca vai pensar. Eu não sei. Então, eu acho que talvez ser mais tradicional e pôr a preposição, pelo menos nesse caso, talvez fosse o recomendado. Porque eu não sei se essa banca examinadora vai pensar dessa forma mais moderna, que é aceitável, não ter preposição quando tem verbo no infinitivo, ou se essa banca vai pensar ainda da forma mais, digamos, tradicional. Sim, com certeza. Legal, Márcia. É bem mais complicado mesmo. Você pode parar? Ah, legal. É mais complicado realmente. Mas é por isso que você está dando as dicas, né? Que é para a gente assistir de novo, se tiver alguma dúvida, e acabar... Veja, é assim, eu tenho muito respeito a você e seu público, porque eu acho que, por exemplo, no visar aqui do verbo no infinitivo, eu até poderia falar, olha, o uso é facultativo, mas você viu, pelo que eu falei, não é bem assim. Então, às vezes, muita objetividade cria uma simplificação que não é justa com quem ouve o que a gente está falando. Por quê? Porque não é bem assim, ele não está ouvindo o real. Ele está ouvindo uma simplificação do real. E, às vezes, isso... Então, aqui a gente teve que ser um pouquinho mais chatinho, mas eu mostrei exatamente como está essa situação. Nem tudo na língua portuguesa é fechado, completa. Tem essas, digamos, hoje... Hoje não. Dizemos controversas, discussões, não há uma... Muita coisa é unânime, mas é uma ciência que, sim, os autores, às vezes, divergem. Há uma divergência aqui, natural. A língua é dinâmica, que as coisas mudam. E há essas situações de gramáticos que aceitam mudanças, não aceitam, aceitam agora, aceitam amanhã. De repente, amanhã eu estou falando para você, olha, pode usar aí o visar, sim, a preposição, depois de verbo no infinitivo. Todo mundo concorda, todo mundo aceita, beleza. É para onde vai a língua portuguesa. Muito bem explicado. Eu agradeço, desculpa alongar aí o tempo seu e o tempo do seu público. A gente quer ser sempre objetiva, mas a gente dá uma esticadinha. Agradeço. E agradeço novamente o interesse e a atenção de você e do seu público para o nosso bate-papo aqui semanal. E obrigada pela sua disponibilidade, Marcia. A gente que tem a agradecida. Fico muito feliz. Tchau, então, Marcia. Até o próximo. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos e sempre afirmando que fico muito honrado com a minha presença aqui no seu canal. Obrigada, Marcia. Tchau. Tchau.